Música Senhoras e senhores, eu preciso dizer a todos e a todas da imensa função que é o dia de hoje, o dia que completa 40 anos do desaparecimento de Paulo Sturge Wright, de poder estar em novo parlamento catarinense, fazendo esse momento de reflexão, fazendo esse momento de memória e mais do que isso, fazendo um momento de homenagem a esse grande homem que tanto orgulhou a terra catarinense, que tanto orgulhou todo o Estado de Santa Catarina. Por onde passou, deixou um laço de solidariedade, por onde passou, deixou memórias de luta, por onde passou, deixou um rastro de esperança. Por onde passou, aqui nesse plenário, deixou para nós também a lembrança que é preciso sempre resguardar a institucionalidade se nós queremos preservar a democracia. Nesse espírito, o espírito de certa medida reparar essa imensa injustiça que um dia essa casa cometeu e que há de sempre lembrar, para que nunca mais repita, nós apresentaremos imagens sobre a vida política de Paulo Sturge Wright. Então, vamos lá. Amém. Amém. Essas foram algumas imagens da atuação política de Paulo Stuart Wright e recentemente estive no lançamento do livro do jornalista Marcelo Fernandes sobre o sindicato dos metalúrgicos lá em Tua Saba. Estava lá também na ata de formação daquele sindicato da assinatura de Paulo Stuart Wright. E lembro aqui também, na pessoa da luta, aliás, que estava hoje comigo a deveria, como foi difícil conseguir manter a memória de Paulo Stuart Wright também no nome de uma rua que nós fizemos no município de Pissagas. Nesse espírito ainda de assembleia de forma plural, poder homenagear Paulo Stuart Wright, eu gostaria de convidar o senhor deputado Ismael de Santos para fazer uso da palavra. Senhora deputada presidente e proponente dessa sessão, colega Rangelo Alvino, parabéns pela iniciativa. Senhora deputada, quero em seu nome complementar os mais deputados que se fazem presentes nessa sessão, permitam-me o nome do João Paulo, cumprimentar a todos os convidados, aqueles que conviveram com essa época e que hoje celebram essa memória com muito carinho e com muito acolhida. Eu tinha sete a oito anos, quando o deputado Paulo Stuart Wright desapareceu. E eu lembro que papai, pastor evangélico também, na época em Chapecó, contava as histórias políticas da região e entre elas, essa história que lhe cativou muito na infância e depois na adolescência. Talvez até pela perspectiva de ser também evangélico e saber das dificuldades que lhe enfrentava, enjoaçava. Seu pai teve que, inclusive, implementar uma escola, porque não tinha espaço nas escolas públicas, dominada pela religião da época, para os filhos. Mas o que me chamou muito a atenção, ao longo da carreira de Paulo Stuart Wright, não só a sua sósia da formação religiosa, líder da Igreja Perpeteriana, aliás, lendo sua biografia, encontrei uma carta em que ele dizia o seguinte, escrevendo a sua esposa no ano de 1970, diante de tanta injustiça e miséria que vemos no mundo e da opressão generalizada aos necessitados, proclamar-se inocente é inconcebível para quem busca servir a Cristo. Querer ser inocente é aceitar as regras da injustiça, é aceitar passivamente a opressão, é não ter feito nada pelos que sofrem, como nos fala o apóstolo Paulo, trecho da carta do deputado. É claro que a sua movimentação política, as 27 federações de pescadores, que fundou em Santa Catarina, a sua forma inusitada de trabalhar e de agir, mexeu com os poderosos no Estado e tiveram que encontrar uma maneira de caçá-la nessa casa, de forma inusitada, acho que não há outro fato no mundo, foi caçado porque não usava gravata, nem terra, essa foi a razão que acabaram encontrando. E hoje, 40 anos depois, vendo a sua formação e a sua atuação formidária, comunitária, política, eu quero apenas concluir, deixando os versos do poeta Maurício Siotinho, ao pensar no nosso deputado Paulo Stuart White. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Mas, se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Nós, catarinenses, nos orgulhamos de Paulo Stuart White. Muito obrigado. Se promocionando em nome de tantos e tantos que tombaram, e que não temos nenhum direito de poder, João Paulo, saber onde estamos. Eu quero cumprimentar todos aqui, nós já estamos na segunda, na segunda sessão, o Paulo é o estímulo de hoje, porque nós participamos até então de uma audiência pública, e agora, na sessão solene. Mas eu quero aproveitar esse momento, em primeiro lugar, para falar em muito partido dos trabalhadores, e no deputado Dirceu Grancho, que está aqui conosco, os demais parlamentares, dizer que é uma luta coletiva, muitas vezes em glória, no sentido de a gente garantir que, de fato, os brasileiros e brasileiras, que se foram e os que vivem, os pequenos, os de menos idade, nossos filhos, que não acompanharam essa história, e que mesmo ao pegar um livro, e fazer a leitura, não tem a dimensão do sentimento, da dor ou do sofrimento. Me emocionou muito o depoimento da Raquel, da Belê, me emocionou muito o depoimento, e o histórico que o Manuel fez, porque vai trazendo a história viva, não a história contada, a história vivida, e essa história vivida, é cheia de sentimentos, João Paulo, que nem sempre as letras conseguem traduzir. Em cada uma dessas histórias, que a gente vai ouvindo, e sentindo, e sofrendo junto, nós vamos relembrando quantas lideranças, pessoas, anonimamente ou não, de uma forma ou de outra, estão em espaços diferentes da nossa sociedade, lutando por mais democracia. A juventude na rua, talvez não reivindicando o poder de lutar, porque já tem essa conquista. Outros já fizeram. Quando a gente vê a luta racial, não é livro, não é companheira, a luta racial, que é uma luta de todos os brancos, e os negros, de todo o povo brasileiro. A luta pelo direito à sexualidade, de a gente poder se respeitar com a opção que tem, e amar acima de tudo, não é? A luta pelas diferentes culturas, pelo direito das mulheres, das minorias, dos indígenas, enfim. Eu quero aqui, nessa luta conjunta e coletiva, trazer a memória do nosso ex-vereador de Chapecó. Eu não poderia deixar de fazê-lo. Nosso vereador de Chapecó, eu fui vereador com ele dois anos, ele foi assassinado no dia 28 de novembro de 2011, e depois disso, nós tivemos a tese do suicídio. E os mesmos órgãos do Estado, os mesmos aparelhos do Estado, que ajudaram a enterrar e a dar o carimbo de que os que lutavam eram terroristas, o Marcelino se matou. Se matou. A mesma foto do ex-org, a gente vê a foto do Marcelino se enforcando. No entanto, quem conhecia o Marcelino jamais acreditava que um cidadão que queria que o dia tivesse 48 horas e não 24, para poder fazer tudo o que tinha direito, acredita nessa tese do suicídio. Pois bem, depois de muitas idas e vindas, uma equipe da USP, chefeada pelo Munhoz, todos devem conhecer o Munhoz, o grande perito, que é professor de peritos do Brasil inteiro, com uma equipe, constrói toda uma fundamentação técnica e desmonta todas as teses dos laudos anteriores de suicídio. Conclui-se, portanto, o homicídio. E diz mais, diz inclusive, que havia duas ou três pessoas no seu quarto. Por que eu estou contando essa história? Porque os promotores do Ministério Público pediram um arquivamento das investigações em tendo em vista os três laudos. Mas no dia de hoje, depois de muita luta de coletivos e entidades, nós tivemos a boa notícia, se é que nesse cenário dá para falar em boa notícia, de que o juiz da vara criminal não aceita o arquivamento e pede para a Procuradoria para a Procuradoria Geral e Justiça se posicionar e investigar, porque há três laudos. Portanto, não tem uma verdade. Eu quero só trazer a memória do Marcelino aqui, porque o Marcelino e o Paulo se misturam nessas lutas. São todos os que lutam. Daqui a pouco, amanhã, pode ser eu, pode ser outro, outra. E, deputada Angela, essa luta para abrir esse PI, para fazer democracia, para ter transparência, Tiago, a gente é perseguido, sim. Às vezes, por palavras mais amenas, mais doces, mas extremamente cruéis. Então, eu quero fazer justiça com o meu colega, Vendedor Marcelino, e dizer que, em Chapecó, assim como nesse Estado, nós estamos de pé na luta pela verdade, pela memória, porque a gente sabe que tem muitos companheiros e companheiras que estão de coração presente, juntos nesta luta pela verdade. Em memória, todos os que tomam, e quem sabe um dia a gente vai conseguir, definitivamente, ter a justiça presente em nossa vida. Obrigada. Senhoras e senhores, me permito destacar a presença de Martín Vito como deputado Kultus e acho que estamos todos que estão presentes, os deputados, ao doido. Eu também sou o prazer também aqui, nessa reunião da fronteira argentina ao Atlântico. Eu partia meio mais pertinho. Mas, cumprimento. Senhores, não também estes aqui que se destacam, que trabalham, que reveram, que podem ir embora, e o Júlio Catarinense e trabalham para a justiça. Nunca é tarde para fazer. o descobrimento e o perigo de todos nesse sentido. O Paulo foi uma perda para nós. Eu sentava lá com o Paulo por superar, nessa prévia, onde você lá ainda, no prévio antigo. Lembro que éramos a luz para a metade do resto de todos os homens. Eu, na rejeição de Gabriel Estes, embora seja o filho de Concórdia, o Geri Deste e Chapecó. O Paulo Wright, Nelson Pedrini e Marta Zigueira e Jozá. É um ciclo. Nesse ciclo, o Paulo começou logo a se destacar. Através das cooperativas de pescadores, enfim, era um homem ativo, que usava gravata, não usava, não sei, mas ele nunca andava no estil de forma indecente, no estil de forma urgente. mas era muito antigo e queria que passou incomodar um pouco alguns poderólogos. O certo é que, naquele dia, o Paulo, que foi morto pela ditadura, mas também morreu, pela conta própria e o Paulo é o Zebréia. Temos que dizer a verdade. Os deputados, eu fiz um apelo em mente, na oportunidade, para que a casa não caça seus filhos. Procurem, ao contrário, imitá-los. Procurem aproveitar da inteligência. E aqui está um filho do lado Wright, que eu conheci agora, mas sabe, senhor Wright, que eu, inclusive, dependendo o pau daquela ocasião, sacrifiquei minha carreira política. Receitei jovem, mais tarde, conheci a situação e voltei ao meu trabalho, em ser advogado na minha terra, afinal, não nasci deputado. E voltei para o meu chão, fiquei lá até hoje, com a presença de ter matado nessa casa, a duas pentes. O último deles, com a presença do meu querido amigo, doutor Martínez por ano queixo. Mas o Paulo foi justiça também pela nossa atentura aí. Verdade que os deputados seriam pressionados. Justamente, aliás, que o mandado o quinto inscrito na roda, agora, não mais presente aqui, é que o pai do governo. E, essa pressão, teve feito homens parlamentares ilustres, como o doutor Pirata, Doutor Iberio Caon, Fernando Briga, Marbiagas, e tantos outros, o próprio Grato Pedrinho, curvaram-se a imposição do ambiente. E o Paulo Progastado não faz todos os votos da Assembleia, menos o meu, do que foi acompanhado pelo voto, pelo discurso, pelos deputados indivíduos estes. Eu de minha parte, fiz um cruzamento bastante que eu lembro, com outra, a ditadura militar, eu não era o PVB, era a desflação, mas sempre de pedir guerras próprias, mas tenho ainda hoje, não poderia renunciar, também naquela ocasião. Lembro, entre outras frases, eu disse o seguinte, que o marieiro deve ser cuidado pelo ambiente, ele que cuida do seu soldado, nós, parlamentares, cuidemos do presidente da internet. Recordo até que o deputado pediu esse voto que ele se está só nessa voto e groga, o deputado do meu amigo. Vossa Excelência, me perdoe, disse ele, mas Vossa Excelência está indo a ser um top shot. Eu que sei um top shot. Eu quis dizer não, seu deputado, já que, entanto, a sua experiência se cita, o grande Cervantes está na baila da literatura de Paiola e eu lhe disse, se sou top shot nessa luta, nossa Excelência que eu seja com certeza do seu dança. Aí, ele é uma velha aliada, o deputado do Mojacato, era o meu amigo, que já apareceu. Por volta, ele não recorriu nada. Eu disse, eu disse, para baixar um pouco aquela exceção tensa dessa brega, e se parlamentares não esconderam, que isso tinha mencionado. Era um ponto parlamentares, mas o humano, manifestaram uma fraqueza. Estudia ser missionário pelo vício de um homem que não tinha nada a ver com a Assembleia. Na Assembleia, repito, travavam os parlamentares. nós tínhamos vestido palugais. Aí, se transformasse a nova, ainda jovem, sentava a ver o lado da Assembleia e muitos assuntos comulgavam as minhas opiniões. embora eu fosse da direita e da esquerda, para mim, direita e esquerda é mais uma luta militar que vai ter a sociedade política. Pois, o ponto de exército uma e outra vai valer a rejeição. de qualquer forma, eu deixo aqui a minha lembrança daquela ocasião de que nós eram 40 deputados e que 38 lamentaram a gente que 37 votaram pelo Catação, não votou o Paulo que estava ausente e votou o GDF penal. Então, Catação, e a minha palavra é... Senhora Presidente, senhores deputados, senhores que nos acompanham, eu fui deputado do quadro da ditadura, sendo que na penúltima, em 1985, ainda, sobre os extertores da ditadura, uma democracia ainda não consolidada, nós ainda com o presseio do uso de uma palavra liberta, nós tomamos conhecimento do processo que fez a cassação do deputado Paulo Estuador do reino. Eu não conhecia na íntegra a história desse deputado, mas nos corredores, os poucos que lhe conheceram, só faziam elogios da sua bravura, da sua grandeza, do seu desprendimento. Mas, a grande verdade é que esses elogios eram feitos nos corredores e nas escondidas dessa casa. não se falavam não se falavam não se faziam as condutas necessárias para resgatar um homem que foi todo de indicação. Foi bom, eu resolvi entrar nos colores dessa casa para ver o que existia a respeito da cassação do deputado Paulo Augusto Rai. E, na verdade, o que eu vi foi um processo evado de injustiça que, mesmo para um período ditatorial, não tinha o mínimo cabimento lógico, a mínima incontúrsa de direito. Era um absurdo o que se fez, foi uma vítima que se colocou em holocausto para quê? Para aplaudir os donos do poder. E essa casa, infelizmente, eu tenho o que dizer, no projeto, na resolução que caçou o deputado Paulo Gruto, Sr. Prat, foi conivente que nem o projeto de resolução ver que a própria comissão especial que foi criada para ver o documento do quinto distrito naval nas entrelinhas deu as indicativas para a própria Assembleia Legislativa para caçar o deputado. E essa foi feita sem o mínimo pudor, porque não havia especificação de nenhum ato que pudesse ser contra a democracia, como se democracia tivesse, porque vivíamos um período democrático. E foi justamente o que foi levantado de que ele tinha tomado condutas contra a democracia. foi quando munido daqueles absurdos que eu vi, eu fui o autor do projeto que restaurou os direitos e que fez com que se anulasse a resolução 85,64 ou de 11 de maio de 1964 e ficassou o mandato do deputado Alonso do O meu projeto de resolução que teve como relator o deputado Cid de Almeida Pedroso a meu querido grande jurista e grande tribuno levou, tinha o número o velho 1,85 ele era sustento até para libertar também da culpa esta casa dizia fica tornada nula a resolução de 185 de 11 de maio de 64 que caça o mandato do deputado Paulo Stuart Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação Desde o momento em diante o plenarino começou a ter o nome de Paulo Stuart Wright e o nome dele ficou restaurado e acho que são os direitos como o ex-deputado passaram a ser também restaurado Se a gente como dizia o químico da Boazier quando foi convidado pelo cientista dos Estados Unidos para versar sobre o projeto sobre uma descoberta dele sobre o flogístico ele foi chamado para a mesa e foi anunciado como sendo um dos químicos franceses que havia ouver descoberto o princípio da combustão do flogístico e o novo azer simplesmente disse olha eu não tenho nada contra os filhos franceses mas esse projeto me orgulha muito é meu por isso o senhor presidente sem falsa modesta o projeto inicial que restaurou os direitos desse grande deputado desse grande homem desse grande revolucionário desse bom sentido tem autoria em mim e eu me orgulho de ter feito isso obrigado pela oportunidade senhora presidente senhores deputados senhoras e senhores serem muito grandes eu estou repetindo aqui aquilo que a público dizia na audiência pública na qual vai se bem é o dia que me toca a emoção e me toca a emoção não só porque como presidente como coordenador da comissão nacional da verdade vivo na pura da verdade e resgatar a memória do Paulo do senhor do Raico como também pelo fato de que eu fui o advogado constipido pela família do Paulo do senhor do Raico para tentar procurá-lo para tentar defendê-lo para tentar a sua liberdade para tentar para tentar descobrir-se do mundo então participar de uma sessão como é participar do momento em que o povo de Santa Catarina presta homenagem a este filho querido eu me sinto aqui como paulista me sinto como advogado a qual o senhor do Raico extremamente comodido e muito irmanado a todos os campanilenses que homenageiam também este filho ilustre boa noite boa noite a todos cumprimentar cumprimentar o presidente do presidente da mesa do Dr. Alvino assim que estemos demais com o momento dela gostaria de dizer para vocês do privilégio que eu tenho de compor a comissão estatual da verdade Paulo Stuart White e o privilégio também de ser convidado neste momento para fazer uso da palavra num momento tão importante de homenagem ao uso parlamentar que tem de homenagem quero dizer para vocês que é uma tarefa da comissão estatual orientada ou até da comissão nacional orientada não é uma tarefa difícil também é uma tarefa fácil mas é uma tarefa angustiante angustiante porque se consegue ouvir um lado o lado das pessoas que tem necessidade da verdade para fazer o seu próprio julgamento já que a comissão não tem a missão de julgar nem perseguir ninguém mas as pessoas que tem de ser de justiça de saber como foi onde foi como foi torturada onde está o seu desaparecido onde está o seu corpo esta ser a vida no coração de muita gente mas a verdade que nós queremos resgatar para a história principalmente catarinense é para que nossos filhos nossa mulher saibam como foi construído o que nós criamos de mais importante talvez mais do que a democracia liberdade liberando de ser a liberdade de combater a injustiça a liberdade expressão a liberdade de você se expor você mas na vida catarinense de pouco tempo poucas pessoas tiveram a oportunidade de expressar a sua liberdade ela foi tornida por muito tempo por muitas vezes a verdade a missão que está buscando ela visa lembrar a dificuldade que muitos passaram para esse resgate da tão importante palavra do tão importante princípio liberdade muito obrigado